O Batismo de Jesus Este é Jesus Ele é o filho de Deus e salvador do mundo Jesus nasceu em Delém Nazaré é onde ele cresceu em sabedoria e favor com Deus e o homem Oh, I see Este é João Batista João amou Deus com todo o seu coração E ele disse a todos que o salvador do mundo estava chegando em breve João batizou pessoas no rio Jordão Jesus foi a este rio para ser batizado por João Mas João tentou dissuadi-la Jesus porém disse Deve ser feito Pois devemos realizar tudo o que Deus requer ao homem Então João batizou Jesus e quando Jesus saiu da água os céus se abriram E João viu o Espírito Santo descendo como uma pomba e pousando sobre Jesus E uma voz do céu disse Este é meu filho muito amado que me traz muita alegria Todos estavam esperando por isso Pois Jesus foi o escolhido de Deus que levaria fora o pecado do mundo Música 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 Música